Resident Evil 4 divide a comunidade de fãs e com certeza é o jogo mais polêmico da franquia. Pois para quem é fã dos primeiros jogos, diz que foi a partir desse jogo que Resident Evil perdeu a sua essência. Mas também há quem diga que Resident Evil 4 foi uma revolução, mostrando que o jogo não era somente um jogo de zumbis. E que a franquia se tornou tão grande por causa desse game. Mas uma coisa é certa, Resident Evil 4 foi um sucesso. Você pode ou gostar ou não gostar do jogo como parte de uma saga, a saga Resident Evil. Mas como um jogo, ele é sensacional. E no vídeo de hoje nós vamos descobrir como foi o desenvolvimento desse jogo tão polêmico. Que deu de fato importância a Leon. Fazendo com que ele se tornasse um dos personagens mais carismáticos da série. Então vamos saber como que foi feito Resident Evil 4. Então, bora! A era pré Resident Evil 4 Para falar de Resident Evil 4, vamos ter que iniciar é claro, falando de Shinji Mikami. Considerado o pai do gênero Survival Horror. Ele começou a trabalhar na Capcom em 1989. Foi o diretor do primeiro Resident Evil. Lançado lá em 1996 para o primeiro Playstation. Pode-se dizer que o game foi um divisor de águas na carreira de Mikami. Quando ele conseguiu comprovar todo o seu potencial como diretor de um jogo de sucesso. Se você assistiu meu vídeo sobre o desenvolvimento e criação de Resident Evil. Já deve estar ciente do envolvimento de Mikami no primeiro jogo. E se você assistiu os vídeos sobre Devil May Cry e Okami. Também deve se lembrar de Hideki Kamiya. Hideki Kamiya e Shinji Mikami tiveram uma pequena discussão. Pois cada um queria levar a série para uma direção. Mas por fim, em 1998 Resident Evil 2 saiu. Mesmo com atraso. E foi bastante fiel ao original. Com relação as mecânicas sendo tão aclamado quanto. Falar de Resident Evil 2 é importante nesse vídeo. Porque foi nele que os desenvolvedores introduziram o personagem Leon Kennedy. O protagonista de Resident Evil 4. Isso pode parecer trivial para quem conhece a franquia de longa data. Mas acredite, essa é uma informação muito importante. Em Resident Evil 3 Nemesis. Tanto Mikami quanto Kamiya estavam envolvidos em novos projetos. Então o game foi dirigido por Kazuhiro Aoyama. Mikami desempenhou o papel apenas de produtor. E todas as decisões referentes a jogabilidade. Ou estilos seriam definidas através de conselhos ou mentorias. A ideia servia para evitar brigas internas. E divergências que haviam prejudicado o lançamento do jogo anterior. Lançado em 1999 para Playstation. Resident Evil 3 Nemesis. Não é uma continuação direta de Resident Evil 2. Na verdade o prosseguimento do enredo. Só veio em 2000. Com Resident Evil Code Verônica. Lançado para o console Dreamcast da SEGA. Novamente houve a troca de diretor. E quem assumiu o posto foi Hiroki Kato. Shinji Mikami atuou de novo apenas como produtor. Por questões comerciais. O game não teria número em seu título. E mesmo sendo uma continuação do segundo. Precisou levar um nome alternativo. Foi nessa época que Mikami se juntou a Kamiya. Para contribuir como produtor do que na teoria seria Resident Evil 4. A sequência seria lançada para Playstation 2. E traria um novo herói chamado Tony. Dono de força e inteligência sobre-humanas. Kamiya sentia que a câmera em um ângulo fixo não estava funcionando. Por isso os cenários pré-renderizados foram abandonados. E substituídos por uma câmera dinâmica. De forma a mostrar melhor a ação frenética proposta pelo jogo. Isso tudo já foi dito na criação e desenvolvimento de Devil May Cry. Quanto mais o jogo progredia. Mais ia se afastando do universo da franquia Resident Evil. Mikami sentiu que a ideia tinha se desviado muito da essência da série. Ficou tão diferente que a produtora descartou essa versão como Resident Evil 4. E criou um novo jogo envolvendo demônios. Tony se tornou Dante. E a versão ganhou o nome de Devil May Cry. Sendo lançada em 2000. Aí o desenvolvimento de Resident Evil 4 só começou novamente no final de 2001. Nesse meio tempo a franquia Resident Evil continuava sendo um sucesso. E todas as empresas de videogame estavam de olho nela. Mas a que se mostrou mais interessada foi a Nintendo. A empresa prestes a lançar o seu videogame de sexta geração. O Gamecube. Que iria levar jogos conhecidos para o público. Estando disposta até mesmo a pagar bastante dinheiro por exclusividade. Já contei parte dessa história também no nosso vídeo sobre o port de Resident Evil 2 no Nintendo 64. Em 2001 a Nintendo foi atrás de Shinji Mikami. Para fechar um acordo de exclusividade. O contrato previa o desenvolvimento de jogos da franquia Resident Evil. Que deveriam ser lançados apenas para Gamecube. Depois de muita negociação. Mikami aceitou o acordo. Essa medida é considerada uma das mais controversas de sua carreira. Mas agora também não dava para voltar atrás. O acordo estava fechado. E Mikami começou a trabalhar em mais jogos da série Resident Evil. Em 2002 foi lançado um remake do primeiro jogo para Gamecube. Além de um prequel Resident Evil Zero. As vendas no entanto não saíram conforme esperado pela Capcom. Não que tenha sido um fracasso total. Mas a intenção do lançamento desses games. Era preparar os fãs para Resident Evil 4. A baixa procura indicava que havia pouco apelo por parte do público. E talvez não valesse a pena tanto investimento na produção de Resident Evil 4. Ou quem sabe estava na hora da franquia se renovar. Precisa-se de um sucesso. Mesmo com as vendas abaixo do esperado. O acordo de exclusividade continuava de pé. Então a Nintendo estava satisfeita de certa forma. E seguia com os planos de criar títulos exclusivos. Foi por isso que em 2002 a Big N e a Capcom selaram um acordo. Sobre a produção de mais 5 títulos com exclusividade para o Gamecube. Mikami teria um papel importante em todos esses jogos. Ou como diretor ou produtor de todos eles. O nome desse acordo foi o Capcom 5. O primeiro jogo do Capcom 5 a ser lançado foi PN-03. Completamente dirigido por Mikami. O jogo foi um fracasso. Recebendo imensas críticas de especialistas e do público. Isso foi refletido nas baixas vendas. Com mais um game abaixo das expectativas na conta. Mikami perdeu créditos com a Capcom. O próprio diretor assumiu estar insatisfeito com o produto final daquele jogo. E diz não ter colocado todo o tempo necessário em seu desenvolvimento. Ele precisava urgentemente de um novo sucesso para o currículo. Enquanto Kamiya dirigia Beautiful Joe com o Clover Studio para honrar o Capcom 5. Mikami pretendia recuperar o seu prestígio com o aguardado Resident Evil 4. Ele queria se dedicar totalmente no quarto jogo da série. E possivelmente foi por isso que a Capcom só conseguiu honrar com 4 dos 5 jogos prometidos. E o Shuren Up apresentado como Dead Phoenix foi cancelado. Em busca de redenção. Resident Evil 4 já estava em pré-produção desde 1999. Como já falado anteriormente. A versão com direção de Kamiya acabou se tornando Devil May Cry. Quem assumiu o posto de diretor depois disso. Com a função de desenvolver Resident Evil 4 para GameCube. Foi Hiroshi Shibata. Mikami na época ainda estava envolvido no Capcom 5. Mas o desenvolvimento pouco avançou. E quase foi cancelado por causa dos adiamentos. O primeiro anúncio oficial do game foi na Tokyo Game Show de 2002. Quando os desenvolvedores apresentaram uma versão que ficou conhecida como Fog. Dirigida por Shibata. E com 45% de conclusão até aquele momento. Na apresentação, Leon lutava contra inimigos feitos de névoa. Ao mesmo tempo que tentava entrar no quartel general europeu da Umbrella. Em 2002, Shinji Mikami estava decidido. E iria tomar as rédeas totalmente de Resident Evil 4. Pegou o projeto e recomeçou praticamente do zero. A terceira tentativa do game foi apresentada na E3 de 2003. Mikami garantiu que o desenvolvimento estava indo bem. E que o jogo seria mais assustador do que nunca. Em uma mansão mal assombrada, Leon enfrentava inimigos paranormais. Como fantasmas, armaduras medievais e bonecas que ganhavam vida. Aquele conceito de jogo com muita paranormalidade. Não se enquadrava no estilo de Resident Evil. E também foi cancelado. Contudo, várias mecânicas usadas nessa versão foram mantidas. Como a câmera sobre o ombro para mirar durante a batalha. Pouco se sabe sobre a quarta tentativa. Já que não foi mostrada ao público. Apesar de, para a alegria dos fãs, haver o retorno de zumbis nessa versão. No final, sabe-se que o vírus tomaria conta do corpo de Leon. E ele morreria. Isso seria péssimo né? Afinal, ele é um dos personagens mais queridos pelo público. E é claro que o script não agradou. E teve que ser alterado. Ainda bem. Enquanto isso, Mikami continuava trabalhando sob pressão da Capcom. Que havia ameaçado cancelar a franquia se o jogo não vendesse bem. Depois de assumir a direção. Ele colocou Hiroyuki Kobayashi. Seu parceiro de confiança na produção. Ele se tornaria responsável por dar novas diretrizes à equipe. Pois Mikami estava decidido que o jogo teria menos terror e mais ação. Por isso, era uma decisão arriscada. E a equipe de desenvolvimento ficou desestabilizada e desmotivada com a mudança. Entretanto, mesmo assim, o diretor se recusava a usar um modelo que já havia sido empregado em outros jogos. Mikami tinha medo da rejeição se não arriscasse em algo novo. Nas observações dele, diante do que aconteceu com as vendas do remake de Resident Evil e de Resident Evil Zero. O gênero de terror absoluto não vendia mais como antes. E Resident Evil 4 precisava vender. Pelo bem de sua carreira e da comunidade da franquia. Mikami também escreveu uma nova história. Tirando o foco da Umbrella. É importante mencionar que pela primeira vez em um jogo da série. A narrativa é feita em capítulos. Leon Kennedy volta à franquia. E agora ele não é mais policial. E sim um agente especial do governo. A equipe teve a liberdade de modificar e atualizar os personagens que apareceram antes na série. Os designers, por exemplo, tiveram que refazer Leon. Para parecer mais durão do que no segundo game. Longe de Raccoon City, a missão dele é resgatar a Ashley. A filha do presidente dos Estados Unidos. Dos moradores de uma vila da Europa. Controlados por um parasita chamado Las Plagas. Pois é, os zumbis também foram deixados de lado. Agora os inimigos são chamados Los Ganados. E eles são muito mais ágeis e inteligentes que os zumbis dos jogos anteriores. Isso exige do jogador mais atenção e reflexos mais rápidos. Aproveitando de toda a dinâmica que a sexta geração de consoles permitia. Para enfrentar esses inimigos, a jogabilidade teve que ser mudada. Por exemplo, nos jogos anteriores havia necessidade de economizar munição. Mas agora há uma maior quantidade de armas. Que podem ser adquiridas e aperfeiçoadas com um personagem conhecido como Mercador. A perspectiva do game é toda em terceira pessoa. E diferentemente dos outros jogos da série. Quando o jogador tem que mirar em algo. A câmera fica atrás de Leon. Com uma visão sobre o ombro. Essa decisão foi um marco na indústria dos videogames. Possivelmente graças a Resident Evil 4 que isso se tornou padrão. Atualmente é comum que muitos jogos de ação em terceira pessoa. Tenham uma dinâmica de câmera semelhante. Em vez de ambientes fechados. Leon se locomove em lugares abertos. E conhece cenários diferentes. Que se passam em sua maioria durante a luz do dia. O jogador pode interagir com esse cenário. E explorá-lo ao máximo. Por exemplo, às vezes precisa destruir barris. Para encontrar itens que possam ajudar. Ou usar recursos para derrotar os inimigos. O jogador também pode esconder Ashley. Em alguns lugares para ela não ser capturada. Porque afinal, a essência do jogo é esta. Uma longa missão de escolta. Com um grande arsenal disponível. E diversas criaturas espalhadas pelos cenários. Era algo notoriamente diferente. Restava saber se o público iria provar. Com a franquia em risco. E também sua própria carreira. Shinji Mikami pagou para ver. Lançamento e recepção. Lançado em 11 de janeiro de 2005. Para a Gamecube. Até então exclusivo. O jogo acabou dissipando o medo de Mikami. Sendo muito aclamado pela crítica. E pelos fãs. Uma redenção tripla. Para a franquia. Para o diretor. E para a própria Capcom perante a Nintendo. Mas aí você me pergunta. E Sui? Eu joguei Resident Evil 4 no Playstation 2. Não foi no Gamecube. Quer dizer então que a Capcom apunhalou a Nintendo pelas costas? Olha. Há mais mitos que verdades. Sobre a possível quebra de contrato por parte da Capcom com a Nintendo. O acordo formal nunca foi divulgado. Então nada se sabe sobre as cláusulas de exclusividades vitalícias ou temporárias. O caso é que a versão de Playstation 2 saiu. E viria com conteúdo extra. Mesmo não tendo gráficos tão bonitos como o do Gamecube. O jogo tinha um modo extra. Chamado Separate Ways. Onde os jogadores poderiam controlar a musa Ada Wong. E vamos ser sinceros. Foi graças ao porte de Playstation 2. Que o jogo se tornou extremamente popular no mundo todo. Sendo um dos jogos da franquia mais jogados e queridos até hoje. Tanto que teve versões em todos os consoles possíveis. Nintendo Switch. Playstation 3 e 4. Xbox 360 e One. Wii PC. Versões remasterizadas em HD. Nossa. Ah. Também não posso esquecer da versão de Zeebo. Sim. Resident Evil 4 chegou no console brasileiro em 2009. Totalmente traduzido. E bem diferente do original. Se é que você me entende. Resident Evil 4 já apareceu até no Guinness Book. Na edição de 2012. Por seu recorde de vendas no gênero. De acordo com os números divulgados pela Capcom. Resident Evil 4 havia vendido aproximadamente. 10 milhões e 700 mil cópias. Isso apenas nas seis plataformas mais vendidas. Nada mal hein. Principalmente para quem precisava de um sucesso. Com o sucesso. Vem a polêmica. Mas não houve só coisa boa não. O vazamento de dados da Capcom. Que aconteceu em novembro de 2020. Acendeu uma polêmica envolvendo Resident Evil 4. A fotógrafa Judy Juracek. Processou a Capcom em 12 milhões de dólares. Com a alegação de que a empresa. Havia roubado designs que pertenciam a ela. Mas aí você deve estar se perguntando. Peraí. O jogo foi lançado em 2005. Como é que ela demorou 15 anos. Para descobrir que utilizaram o trabalho dela no jogo. Acontece que os hackers que expuseram a Capcom. Revelaram imagens em alta resolução. Das artes utilizadas em títulos da franquia. Com isso ela pôde perceber. Que suas criações. Foram utilizadas nas texturas. E objetos em Resident Evil 4. E Devil May Cry. A ação foi movida em julho de 2021. E corre ainda nos Estados Unidos. Bom. Com polêmica ou não. Resident Evil 4 não deixa de ser lendário. Sendo considerado um dos jogos mais influentes. Da década de 2000. O game com incontáveis prêmios. Foi um sucesso de críticas. E mudou todo o curso da história dos videogames. E também da franquia Resident Evil. Um dos games da franquia. Mais jogados até hoje. Não vou negar para vocês não. Quando eu joguei Resident Evil 4 pela primeira vez. Eu torci o nariz. Joguei meio contrariado. Falava aquelas mesmas coisas. Pô. Isso aqui não é Resident Evil. Está totalmente diferente. Mas o jogo foi me conquistando aos poucos. E com certeza está no meu top 5 de jogos da série Resident Evil. Mas eu quero saber de você. Qual a sua história com Resident Evil 4? Me fala aí nos comentários. Eu estou muito curioso. E se você quiser ganhar um coração meu. Escreve aí nos comentários. Leon Kennedy. O personagem que realmente ganhou protagonismo e relevância nesse jogo. Se tornando muito importante para a série toda. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitor Isui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram eu posto foto de itens que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitor Isui. No Instagram e no Twitter. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.